Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, em primeiro lugar o grupo parlamentar do PCP gostava de colocar a seguinte questão. Porquê é que chegámos à situação a que chegámos? Porquê é que o Parque Escolar atingiu o grau de deterioração que atingiu? E tem ou não tem o PS, o PSD e o CDS responsabilidades na incúria de ter mantido um sistema de subfinanciamento para a modernização do Parque Escolar? E em segundo lugar, Sr. Deputado, se não deveria ter sido o Estado a assegurar a modernização do Parque Escolar? É que se o Partido Socialista tivesse assumido como tarefa do Estado e do Ministério da Educação, como aliás a lei já permitia, esta tarefa de modernização das escolas, hoje não estaríamos a ter esta discussão e hoje não estaríamos sequer a ponderar os milhões que foram deitados à rua em obras muitas vezes irrazoáveis. Sr. Deputado, deveria ou não deveria o seu partido, quando teve a possibilidade, ter atribuído diretamente ao Governo e ao Ministério da Educação, aliás como propôs o PCP, esta tarefa? Não, entendeu empresarializá-la, dar um passinho para a privatização do Parque Escolar? O resultado está à vista. E este Governo, e este Governo PSD e CDS, escolheu o pior dos caminhos. Podemos cancelar as obras, mas manter a empresa. Veja-se bem, a empresa que cometeu todos os graves atos que agora o PSD e o CDS indicam, é o que se mantém. As obras, que é o que faz falta, é o que se cancela. As escolas continuarão a deteriorar-se, as escolas com obras já a meio continuarão divididas entre barracões, e edifícios novos e edifícios antigos, e as escolas já requalificadas, entretanto, continuam sem dinheiro para fazer frente ao agravamento dos custos, com a eletricidade, com a água e com a manutenção dos espaços que estas obras vieram significar. Portanto, Sr. Deputado do Partido Socialista, já entendo o PS, porque é que o PCP sempre propôs a responsabilização direta do Governo pelo Parque Escolar, ao invés da sua empresarialização, ao invés da criação de nichos de negócio, de atribuição duvidosa de projetos de arquitetura. Já entendo porque é que esta é uma tarefa do Estado e não uma tarefa de uma empresa, nomeada e a ganhar ordenados principescos. Sr. Deputado do Partido Socialista, uma última nota sobre esta questão é que, como sabe, há mais de dois anos, o PCP requereu uma auditoria do Tribunal de Contas que esperemos, e esperamos ainda no PCP, venha a clarificar todos os aspectos mais difusos sobre a ação e intervenção da Parque Escolar. Mas, curiosamente, Sr. Deputado, este parecer desta auditoria, o relatório desta auditoria do Tribunal de Contas, ainda hoje, dois anos envolvidos sobre a sua requisição, o seu requerimento do Partido do PCP, ainda não é conhecido. Esperemos, então, que este relatório da auditoria venha a trazer à luz tudo o que se passou na Parque Escolar e a lucidez necessária para que, seja PS, PSD ou CDS, reconheçam que quem tem que fazer as obras é o Estado, não é nenhuma empresa paga com o dinheiro dos contribuintes.